Música Sérgio Vieira Branco Jr. é cofundador e diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Doutor e mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Pesquisador convidado do Centro de Recherche Android Public da Universidade de Montreal. Especialista em Propriedade Intelectual pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio. Pesquisador, pós-graduado em Cinema Documentário pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. E autor dos livros Direitos Autorais na Internet e o Uso de Obras Alheias. O Domínio Público no Direito Autoral Brasileiro e o que é Creative Commons. Neste momento, passamos a palavra para o professor Sérgio, que irá falar sobre as licenças Creative Commons e o Direito Autoral. Alternativas para um mundo mais criativo. Ao final da sua fala, o público poderá fazer as perguntas. Professor, a palavra é sua. Boa noite a todo mundo. Agradeço imensamente o convite de vir aqui falar com vocês sobre esse tema que me é tão caro, os direitos autorais e essas licenças públicas, chamadas licenças Creative Commons. E fico muito feliz com a presença de vocês, numa sexta-feira à noite, podendo fazer tantas outras coisas, vieram aqui ouvir falar sobre esse tema. Bom, temos uma série de questões relevantes, que eu acho que dizem respeito ao nosso dia a dia, ao nosso dia a dia profissional na academia, e também o nosso dia a dia como usuário de internet, como usuário de obras protegidas por direitos autorais. E como eu gostaria de dar a vocês uma visão bastante prática do que são essas licenças e de que para que elas servem, eu gostaria de começar com um exemplo que todo mundo vai entender com bastante facilidade. Acredito que todos, se não têm conta no Instagram, pelo menos sabem do que se trata. O Instagram é uma plataforma de compartilhamento de fotografias. As contas dos usuários do Instagram podem ser abertas, públicas. Você pode acessar a conta e ver que fotos as pessoas colocaram ali. Ou você pode fazer uma conta privada, uma conta que, para ser acessada, você precisa da aceitação do usuário. O caso que eu quero contar para vocês é um caso bastante curioso que aconteceu nos Estados Unidos, dois anos atrás, por conta de um artista chamado Richard Prince. Esse artista decidiu imprimir fotos do Instagram de outras pessoas, que ele não conhecia, e colocou as fotos em exposição, como vocês podem ver. Se nós olharmos as fotos com atenção, vamos ver que, não sei se vocês vão conseguir ver, mas nós temos aqui a foto em si, ele mantém o nome do usuário lá em cima, mas aqui embaixo ele faz um comentário. Vocês conseguem ver? Richard Prince. Talvez quem esteja aqui mais na frente consiga ler. Está aqui, Richard Prince, Richard Prince, aqui está mais claro, aqui dá para ler melhor. Richard Prince. Ele não apenas imprimiu as fotos e decidiu colocar as fotos em exposição, como ele colocou as fotos à venda pela módica quantia de 280 mil reais cada foto. Na verdade, o valor da foto era 90 mil dólares. A cotação estava um pouco mais favorável para a gente nessa época. Isso é início de 2015. E o que me causa mais espanto não é exatamente ele colocar as fotos à venda por 280 mil reais, é haver quem queira comprar essas fotos por 280 mil reais. Mas há, porque o Richard Prince é um artista bastante renomado. Isso causou uma certa perplexidade para as pessoas, porque era alguém que estava imprimindo fotos de perfis públicos do Instagram, colocando em exibição, colocando à venda naturalmente, sem pedir autorização para ninguém. Será que ele pode fazer isso? Temos aqui dois problemas evidentes. O primeiro diz respeito ao direito de imagem, porque nós temos pessoas tendo sua imagem exibida, eu consigo reconhecer essas pessoas. E um outro problema é o problema de direito autoral. Isso é muito importante vocês entenderem, que são duas coisas distintas. Uma questão é o direito de imagem, a pessoa que está sendo retratada na foto. E outra é o direito autoral, é o direito do fotógrafo que tirou aquela foto. Aqui nós temos essa moça, cujo direito de imagem está sendo usado sem autorização, e aqui nós temos a indicação do fotógrafo, que pode ser ela ou pode ser outra pessoa. O que o Richard Prince usou como argumento para se defender foi o seguinte. Ora, eu estou usando fotos de perfis públicos e não apenas isso. Eu estou comentando na foto. A minha obra não é a foto em si mesma. A minha foto é a impressão da foto e dois comentários. E na medida em que eu faço um comentário embaixo, eu estou contribuindo criativamente para a criação daquela obra. Agora, logo, eu sou co-autor. Logo, eu posso vender a foto. Vocês ficam convencidos com esse argumento? Não? Eu também não. Não acho que seja um bom argumento. Mas isso, porque na essência você está comprando a foto. Na essência, você acha essa foto bonita ou não, e é isso que vai representar um peso maior na sua decisão de comprar a foto. Ou não. Isso não gerou maiores considerações. Até que uma moça fotógrafa que teve a foto vendida ou posta à venda por ele por 90 mil dólares decidiu fazer ela mesma um comentário embaixo do comentário do Richard Prince e vender a foto que ele vendia por 90 mil por 90 dólares. Ela disse, a foto é minha, você comentou, agora eu comento embaixo do seu comentário e vendo por 90 dólares o que você acha que valia 90 mil. E ele vendia por 90 mil porque ele é o Richard Prince e ela vende por 90 dólares porque ela não é. Uma nova onda de discussão, porque ela estaria acatando esse tipo de coisa, se ela pode fazer isso ou se não pode. e também não se chegou a uma conclusão e também não teve maiores consequências até que ele foi efetivamente processado por causa dessa foto daqui. Ele havia... A mesma coisa. Ele pegou a foto, fez um comentário embaixo, como vocês podem ver, tem aqui, mas ele acabou sendo processado por violação de direito autoral. Até onde eu verifiquei, não havia ainda uma decisão da justiça americana acerca de uma verdadeira violação de direito autoral. Mas isso também não importa nesse momento. Nesse momento, esse caso é importante para vocês terem a percepção de uma outra coisa, que com a tecnologia mudou tudo. Esse caso só existe como um dilema do direito autoral porque nós vivemos no tempo em que nós vivemos. Porque 30 anos atrás, isso jamais teria acontecido. 20 anos atrás, isso jamais teria acontecido. Porque nós não teríamos acesso às fotos de outras pessoas da maneira como nós temos acesso às fotos das pessoas hoje em dia. E é por isso que, para nós tratarmos do direito autoral e entendermos para que serve, qual é o problema que as licenças creative commons buscam resolver, nós temos que rapidamente voltar um pouco no tempo para os anos 1980 e lembrar como era a vida 30 anos atrás e entender o que mudou e qual é esse desafio, que desafio isso representa para o direito autoral. Voltando nos anos 80, nós podemos falar do filme ET. Acredito que muitos de vocês tenham visto ET. Gostaria até de acreditar que todos tenham visto ET, porque se alguém não viu, por favor, corrija essa mácula no currículo o quanto antes, porque ET é um clássico que merece ser visto. Alguém não viu ET aqui? Eu não vou expulsar da sala nem nada. Ok, duas pessoas. Mas veja, tá? Por favor. Não deixe de ver. ET estreou nos Estados Unidos, no dia 11 de junho de 82. Vocês têm ideia de quanto tempo depois ET estreia no cinema no Brasil? Quanto tempo? Dois anos? Dois anos? Todo mundo fala dois anos quando eu faço essa pergunta? Eu acho que todo mundo acha que é uma boa aposta, assim, dois anos, né? Ora, nos anos 80 não tinha internet, não tinha celular, o mundo era selvagem, mas também não era tanto, né? ET estreia no cinema brasileiro seis meses depois, em 25 de dezembro de 82. Bom, pode parecer muito, hoje em dia, não é? Seis meses, hoje, se um filme do porte de ET, hoje em dia, demorar seis meses para estrear no cinema brasileiro, nem precisa mais estrear, né? Porque todo mundo já vai ter visto de formas, digamos, alternativas. Por isso que Game of Thrones, as pessoas, tem muitas pessoas que gostam de Game of Thrones, eu não gosto, mas tem gente que gosta. E porque muita gente gosta, a HBO exibe os episódios simultaneamente nos Estados Unidos e no Brasil, porque se não for assim, as pessoas vão baixar pela internet, etc. Mas eu estou falando de ET, não porque ele demorava seis meses para estrear no Brasil, esse prazo era um prazo absolutamente normal nessa época. O exemplo do ET é importante, não porque ele demorou seis meses para estrear aqui, mas sim porque ele demorou seis anos para ser lançado em VHS nos Estados Unidos. Seis anos. Muito, não é? VHS, fita de vídeo, videocassete, já existia nos Estados Unidos desde os anos 70. Desde 76, mais ou menos. Então, é muito curioso que você espere seis anos para lançar ET, para disponibilizar ET nas locadoras de vídeo. Mas isso tem uma razão. E essa é a razão porque todo o direito autoral não funciona mais. Na verdade, não é essa razão. É o desaparecimento dessa razão que faz com que o direito autoral não funcione mais. Nos anos 80, a titular do direito autoral de ET poderia colocar o filme à disposição do público em VHS quando ela quisesse, porque ela detinha o controle absoluto do acesso àquela obra. Você, para ver ET ou qualquer outro filme clássico dessa época, Guerra nas Estrelas e seus subsequentes, ou aqueles filmes de aventura dos anos 80, que quando a gente era adolescente todo mundo via gremlins e goonies e aquelas coisas e de volta para o futuro. Todos esses filmes dos anos 80, para você vê-los, você precisava ir ao cinema. E se você não fosse ao cinema, você não sabia quando você teria acesso de novo a esses filmes. Por quê? Porque havia um controle completo sobre as cópias. Toda a indústria cultural do século XX está baseada num grande pilar, no pilar do controle das cópias. Nós, ao longo do século XX, não consumimos texto, nem música, nem filme. Nós consumimos cópias de livros e cópias de CD e cópias de VHS e cópias de DVD. Nós consumíamos exemplares, não conteúdo. Só que com o surgimento da internet, a indústria perde o controle sobre as cópias. Porque não tem mais cópia, porque é tudo online. E quando ela perde o controle sobre as cópias, ela perde o controle sobre o acesso. E, ao não ter mais controle sobre o acesso, ela não sabe o que fazer. E essa é a história da indústria cultural na transição do século XX para o XXI. O direito autoral vive numa chamada falha de mercado. E isso é um conceito econômico muito fácil da gente entender. Eu estava conversando aqui antes do início e me falaram que esse auditório tem lugar para acomodar 600 pessoas. Ora, se eu quiser receber 800 pessoas aqui, eu não tenho como. É impossível. Eu preciso providenciar 200 cadeiras extras ou mandar construir um auditório maior. É impossível receber 800 pessoas se o auditório acomoda 600. o mercado das coisas físicas é um mercado que se autorregula razoavelmente bem. Eu estou usando esse passador de slide aqui. Se outro professor na sala ao lado quiser usar o passador de slide, nós dois não vamos poder usá-lo ao mesmo tempo para fins distintos. Mas, com o direito autoral, isso não funciona. Porque as obras protegidas por direito autoral, músicas, filmes, livros, textos, podem ser usados simultaneamente por várias pessoas ao mesmo tempo. Não a cópia do livro, mas sim o texto do livro. O texto do livro pode ser lido por várias pessoas ao mesmo tempo. E quando eu desvinculo o texto do seu suporte, eu acabo com o pilar sobre o qual a indústria cultural foi criada e consolidada ao longo do século XX. Quando, nos anos 80, eu colocava em circulação um livro impresso em 3 mil exemplares, a pessoa número 3.001 que quisesse comprar esse livro não ia conseguir comprar. Ela ia precisar esperar que mais um exemplar fosse colocado à disposição. Só que, hoje em dia, uma pessoa compra um exemplar, escaneia o livro e distribui para 3 mil ou 10 mil ou 100 mil pessoas. E todas essas... Eu não estou dizendo neste momento nem que isso é certo nem que isso é errado. eu estou contando um fato para vocês. E aí, 3 mil ou 10 mil ou 100 mil pessoas terão acesso ao mesmo texto sem que elas precisem ter acesso ao exemplar físico da obra. Não temos mais uma indústria calcada em venda de exemplares. Os modelos de negócio precisam se reinventar. A prova disso é o seguinte. Quando a gente passa para os anos 2000, uma série de conceitos tradicionais do direito autoral vão sendo enfrentados. O Wikipedia, por exemplo, é uma enciclopédia que todo mundo conhece e é uma enciclopédia que não é escrita por uma pessoa específica. Eu nem sei o nome dessa pessoa. Eu desconheço a autoria da Wikipedia. E isso só é possível por causa da apropriação dos meios tecnológicos por todos nós. Todos nós, hoje em dia, carregamos celulares no bolso capazes de tirar foto, de fazer filme, de fazer música, de escrever texto. Melhor, distribuir tudo isso. Porque eu poderia, nos anos 80, escrever verbetes sobre coisas de que eu gostava, mas como eu ia compartilhar? Como eu ia distribuir? E isso é o que a gente vê numa série de sites e plataformas e aplicativos. A apropriação dos meios tecnológicos por nós tem uma imagem que eu acho muito emblemática que é esta. Essa aqui é uma foto de 2005 das pessoas aguardando a indicação de um novo Papa. O Papa João Paulo II havia morrido e as pessoas estavam lá no Vaticano esperando saber quem seria o próximo Papa que veio a ser o Papa Bento XVI. Oito anos depois, nós sabemos, o Papa Bento XVI renunciou e, de novo, as pessoas se reuniram no Vaticano para aguardar o anúncio do novo Papa que seria o Papa Francisco. E oito anos depois, a situação é essa daqui. E vocês percebem a diferença. Em 2005 não tem iPhone ainda. Não existem smartphones em 2005. O iPhone é de 2006 ou 2007. 2007, eu acho. que, em 2013, não há mais quem não tenha um smartphone. É a mudança absoluta de como você produz, cria e compartilha e dá acesso a essa criação. E isso vai se repercutir em uma série de sites e aplicativos. Como eu falei, Wikipedia, que eu acho que é o primeiro, é, primeiro, Wikipedia, que confronta uma tese fundamental do direito autoral criada no século XVIII, que dizia, o direito autoral francês, do qual nós somos herdeiros, que dizia, o direito autoral é a propriedade mais sagrada de um autor. que autor é esse da Wikipedia, se eu não sei nem o nome dele. E aí, uma série de outras plataformas vão ser usadas, como o Facebook, de que todo mundo faz parte e que serve para compartilhar fotos, textos, vídeos, YouTube, para compartilhamento de vídeos, o Flickr, para compartilhamento de fotos, hoje, mais usado é o Instagram, o Twitter, para compartilhamento de textos curtos, de comentários, de notícias, o Pinterest, que eu nunca entendi muito bem para que serve, e o Snapchat, que eu não sei se vocês sabem como funciona, mas o Snapchat é a fronteira definitiva entre quem é jovem e quem é velho, porque quem é jovem sabe usar quem é velho não consegue, eu sou oficialmente velho, eu jamais entendi o funcionamento do Snapchat, ainda bem que acabou. E todos esses exemplos são exemplos de como a gente, por meio da tecnologia, cria, compartilha, remixa, distribui. Será que o direito autoral está pronto para isso? Será que o nosso direito autoral a nossa lei de direito autoral acompanha esse avanço tecnológico e acolhe essa prática como uma prática lícita? Falaremos, então, um pouquinho da lei para entender como é que a gente resolve os problemas que ela própria cria. Quando eu falo em direito autoral, eu falo nessa lei daqui, Lei 9.610 de 1998. Não é uma lei historicamente antiga, é uma lei de 20 anos, faz 20 anos em fevereiro do ano que vem, mas é uma lei que está em completo descompasso com todas essas práticas que a gente vem falando da criação intelectual, de obras intelectuais por pessoas comuns como nós e não pela grande indústria. Para a gente falar sobre a lei de direitos autorais, eu vou tratar de alguns temas. Eu vou falar sobre autoria, eu vou falar sobre que obras são protegidas e que obras não são, sobre a essência do direito autoral, que são os direitos morais e patrimoniais, vou falar sobre como esses direitos são limitados, que tipos de contratos nós temos e finalmente chegamos em creative commons. e por que isso? Eu preciso percorrer o caminho completo para vocês entenderem a importância dessas licenças. Sem chegarmos a percorrer o caminho todo, ficará faltando informação para vocês entenderem para que elas servem e que problema elas resolvem. Então, começamos com a autoria. Autor, titular e proprietário do meio físico são três pessoas muito distintas. Autor é quem cria a obra. Titular é quem detém o direito. Muitas vezes são a mesma pessoa, mas muitas vezes não são a mesma pessoa. E proprietário do meio físico é aquela pessoa que comprou, por exemplo, um exemplar de um livro, comprou um exemplar de um CD ou de um vídeo, de um filme, de um DVD e é dono, proprietário dessa cópia física. Vamos começar falando do autor. Vocês conhecem essa foto? Já viram? Quem já viu essa foto? Vocês sabem a história dessa foto? Não? Bom, a história é a seguinte. Um fotógrafo inglês foi à Indonésia e estava fotografando macacos na Indonésia. E sua câmera foi furtada pelo macaco que fez uma selfie. Esta é uma selfie. vocês podem ver o braço do macaco. Inclusive, uma selfie muito boa, inclusive melhor do que muita selfie de ser humano. E o macaco fez a selfie, sorridente, o fundo está desfocado. O macaco é um primor, um gênio da fotografia. O macaco fez a foto e o fotógrafo eventualmente recuperou a câmera. Essa foto e outras, porque essa não foi a única, as fotos foram parar no site da Wikimedia, que é o site de mídia da Wikipedia. Quero crer que pela mão do fotógrafo, não pela mão do macaco, porque também aí já era esperar demais dessa história. Acho que foi o fotógrafo que colocou as fotos na internet. Mas, isso também é irrelevante, agora, pelo menos. As fotos vão parar no site da Wikimedia e o fotógrafo escreve para a Wikimedia reclamando, dizendo, olha, minhas fotos estão aí, por favor, retire minha foto do site. Ao que a diretora da Wikimedia responde, não tiro porque a foto não é sua, é do macaco, foi o macaco que tirou, na verdade, você não é o autor da foto. Cria-se um impasse, ele decide processar, disputa por selfie de macaco, deve parar nos tribunais. fotógrafo britânico considera pedir 30 mil dólares de indenização, a foto não pertence ao macaco nem ao fotógrafo, diz a Wikimedia. Eu queria fazer uma rápida enquete aqui com vocês. Vocês entenderam, o macaco tirou a foto, a câmera é do fotógrafo. No mundo dos fatos, não há qualquer dúvida, nos fatos o macaco tirou a foto. mas eu quero saber para o mundo do direito, quem vocês acham que deve ter o direito sobre a foto. O direito. Quem acha que o direito deve pertencer ao fotógrafo? Quem acha que deve pertencer ao macaco? Ousado. Achar que pertence ao macaco é ousado. Mas eu gosto, mas é ousado. Quem acha que não pertence a ninguém? Ok. Não tem outra opção. ou é um ou é outro ou não é de ninguém. Poderia ser dos dois? Alguém quer achar que pertence aos dois? Essa também é uma opção. Muito bem, gostei também da cor, da bravura de defender esse ponto de vista. Gente, sendo prático, a gente vai olhar o que diz a lei brasileira. Pode ser que outras leis deem respostas distintas. Acho improvável, mas vamos ver como é que a lei brasileira responde a esse caso. Diz o artigo 11 daquela lei que eu mostrei para vocês. Autor é pessoa física, criadora de obra literária, artística ou científica. Bom, aqui nós temos dois critérios e os dois precisam ser cumpridos para eu considerar alguém autor. O autor tem que ser, um, pessoa física e dois, criador de obra literária, artística ou científica. Isso é o que diz a lei. O fotógrafo é pessoa física? É. Pessoa física é a pessoa humana, é a que não é a pessoa jurídica. O fotógrafo é a pessoa física. Mas ele criou a obra? Não. Então, ele é autor? Não. O macaco é pessoa física? Não. Então, o macaco não passou nem no primeiro requisito. Ora, se o fotógrafo não é o autor, se o macaco não é o autor, para o direito, quem é o autor da foto? A alquimídia não pode ser autora, porque a alquimídia também não é pessoa física. Quem é o autor? Ninguém. Ninguém é autor. Por que? Porque o macaco não é pessoa física e o fotógrafo não criou a obra. E são só os dois que estão envolvidos. É uma foto sem autor. Não é curioso isso? Para o direito, essa é uma foto que nasce em domínio público por falta de autoria. A lei não tem, isso eu estou contando para vocês, a lei não tem um dispositivo que poderia, talvez, ter. No caso de obras criadas por não humanos, o direito autoral pertencerá ao dono do equipamento. Mas não tem. E como não tem, eu não tenho nenhum outro dispositivo legal para resolver esse impasse. a única solução cabível é nenhum dos dois é autor, nenhum dos dois tem direito. Se nenhum dos dois tem direito, ninguém tem direito. Essa é uma foto em domínio público. Vejam o que diz o parágrafo único. A proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos previstos nessa lei. Por quê? Porque a pessoa jurídica não pode ser autora, mas pode ser titular, porque eu posso pegar a minha obra e transferir os direitos para uma pessoa jurídica, que pode ser, inclusive, a Universidade do Estado de Ponta Grossa. Pode ser qualquer pessoa jurídica. Nesse caso, a universidade não seria autora, porque o autor é sempre a pessoa física que criou a obra, mas ela seria titular. Percebem a diferença? Uma coisa é criar a obra, outra coisa é, entre aspas, ser dono da obra, ser titular dos direitos autorais. O autor vai ser, portanto, quem exerce o controle criativo da obra. naquele caso, o fotógrafo não exerceu um controle criativo, porque não foi ele que enquadrou o macaco ou estipulou a distância, ângulo ou iluminação. O macaco fez aquilo sozinho. Para se identificar como autor, poderá o criador da obra literária, artística ou científica usar de seu nome civil, completo ou abreviado até por suas iniciais, de pseudônimo ou qualquer outro sinal convencional. O que a lei está protegendo aqui são os pseudônimos, nomes artísticos. Há muitos, não é? Nós conhecemos vários. Por exemplo, Glória Menezes, que se chama Nilcedes Magalhães Sobrinho. Leonardo, que se chama e está cortado ali, Emílson, talvez, Eterno da Costa. Fernanda Montenegro, que é Arlete Pinheiro Esteves. Zeca Pagodinho, que é Gessé Gomes ou alguma coisa assim. Enfim, esses são nomes artísticos, não tem problema nenhum. O prince, durante algum tempo, se identificou por um símbolo. Isso daqui significava, identificava o prince. Também não é problema. Aqui, o livro que foi publicado pela Rocco aqui no Brasil, chamado O Chamado do Cuco, cuja autoria é de Robert Galbraith. Alguém sabe quem é Robert Galbraith? Não? É uma pessoa bem famosa, sobretudo dos mais jovens. Os mais jovens vão reconhecer o nome. Esse é um pseudônimo da J.K. Eu pulei, não tem, mas eu conto para vocês. É da J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter. Ela decidiu escrever um livro policial e um livro policial que ela colocou no mercado, ela queria colocar com o pseudônimo para que as pessoas não a julgassem como a autora do Harry Potter. Mas, enfim, depois, esse caso, o pseudônimo foi vazado. A gente vive num mundo cheio de vazamentos hoje em dia. Foi vazado e ela decidiu processar o jornalista que contou que era ela para mostrar que existe até uma proteção de fato ao pseudônimo. Ainda, no que diz respeito à autoria, prevê o artigo 14. É titular de direito de autor quem adapta, traduz, arranja ou orquestra obra caída no domínio público, não podendo opor se a outra adaptação, arranja, orquestração ou tradução, salvo se for cópia da sua. A obra ingressa em domínio público depois de um prazo. Veremos qual é esse prazo. Mas a obra protegida por diretor é protegida por um espaço de tempo ao final do qual a obra ingressa em domínio público significando que os direitos autorais se esgotaram e todo mundo pode fazer com a obra o que quiser. Isso é verdade, por exemplo, com os livros da Jane Austen. A Jane Austen morreu já tem muito tempo e esse livro dela, um livro famoso chamado Razão e Sensibilidade. Alguém leu Razão e Sensibilidade, achou que faltava alguma coisa e faltava o que? Monstros Marinhos. Aí a pessoa escreveu Razão e Sensibilidade e Monstros Marinhos. Não tem problema nenhum, você só tem que indicar que a autoria é da Jane Austen porque você está trabalhando em cima de uma obra dela. Outro livro da Jane Austen, Orgulho e Preconceito. Falta o que? Zumbi. Não tem problema, você escreve Orgulho e Preconceito e Zumbi. E publica o livro com o nome dela e o nome do coautor e também transforma em filme. Foi um fracasso, não sei se vocês viram, se não viram, não vejam, não estão perdendo nada. No Brasil, também, se vocês leram Dom Casmurro, vocês devem ter dado pela falta de discos voadores. Tudo bem, alguém foi lá e corrigiu esse equívoco do Machado de Assis incluindo os discos voadores. Nós temos também outros exemplos como A Escravizaura e o Vampiro, Senhora, a Bruxa. Algum problema com isso? Não, nenhum, porque o domínio público serve, dentre muitas outras coisas, também para isso, para permitir de fonte de inspiração para outras obras, para remix, para as obras das mais variadas formas, feitios, etc. Falamos sobre autoria. Segundo tópico, que obras são protegidas por direitos autorais? Prevê o artigo 7º. São obras intelectuais protegidas todas as criações de espírito expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro. São obras intelectuais protegidas as criações do intelecto humano, da inteligência humana, expressas por qualquer meio, inclusive oral. Então, se uma pessoa vem aqui e recita uma poesia de improviso, essa poesia está protegida por direito autoral. Ou fixada em qualquer suporte tangível, palpável, como é o papel, é a tela de um quadro, é uma escultura, ou intangível, como é a internet, ninguém toca na internet. Conhecido em 1998 ou que venha a ser inventado depois porque a lei quer manter sob sua proteção qualquer obra criada, independentemente do suporte em que ela se encontre. Depois desse início do artigo, virão 13 itens. Eu vou passar muito rápido pelos 13 itens porque eles não nos interessam e eu vou explicar por que eles não nos interessam. Eu vou passar pelos 13 itens em menos de um minuto, tá bom? Só para ter uma ideia geral do que a lei está falando. A lei está falando de textos, conferências, alocuções, sermões, obras dramáticas e dramático-musicais, ou seja, peças de teatro, coreografias e pantomimas, música, obras audiovisuais, obras fotográficas, obras de artes plásticas, projetos concernentes à geografia, engenharia, topografia, as adaptações, os programas de computador, as coletâneas, compilações e bases de dados. Por que eu passei rápido? Porque não importa o que a lei diz. Porque esse artigo daqui é um artigo que a gente chama de meramente exemplificativo. qualquer tipo de obra que você queira pensar em proteger por direito autoral, se for uma obra estética, poderá ser protegida. Tem coisas que não estão aqui e que são protegidas por direitos autorais. Videogame, moda, personagens. Tem gente que pleiteia proteção por direito autoral até para comida. Isso é altamente discutível, acho que não se aplica, mas o que eu quero dizer é que, de modo geral, esse artigo é um artigo bastante inclusivo e todos esses 13 itens que aparecem aqui são apenas exemplos. O artigo seguinte vai dizer, e o artigo seguinte sim é interessante, o artigo seguinte vai dizer, por outro lado, estas coisas não são protegidas por direito autoral. Serão sete itens, mas o que me interessa mesmo é o primeiro, porque o primeiro afirma que não são objeto de proteção como direitos autorais que tratam essa lei as ideias. Ideia não pode ser protegida por direito autoral. Mas, o que que separa uma ideia de um plágio? Nem sempre é fácil da gente saber. Vou mostrar um exemplo para vocês. Esse aqui é um trabalho de uma artista chamada Angélica Daz. O trabalho dela consiste em catalogar o tom da pele humana de acordo com a escala de cores Pantone. Então, ela tira uma foto do busto das pessoas e atrás de cada indivíduo tem uma cor correspondente à sua pele com indicação Pantone e qual seria o tom da Pantone correspondente. Uma loja chamada Quem Disse Berenice faz vocês conhecem essa loja? Sim? Faz um anúncio publicitário assim e a Angélica Daz processa a quem disse Berenice por plágio. Na opinião de vocês é plágio ou não? Quem acha que é plágio? Quem acha que não é plágio? Quem não se importa com a resposta? Ok. Algumas pessoas não levantaram a mão, talvez elas também não saibam. É o seguinte, é muito difícil aqui dizer se é plágio ou não. Plágio não é aferido por meio de uma régua ou de uma equação. Para saber se é plágio, a gente vai ter que saber se o quem disse Berenice teve acesso à obra da Angélica Daz, ou seja, se a Angélica Daz produziu aquela obra antes dessa daqui. Foi antes, mas ela publicou dois dias antes. Então é muito improvável que seja plágio, por exemplo, é muito provável que em dois dias você não faz uma campanha publicitária. Você tem que tentar medir o grau de originalidade dessa ideia, porque a lei diz ideia não é protegida, mas nós estamos aqui diante apenas de uma ideia ou de uma execução da ideia. Aqui está a ação judicial, não tem ainda a resposta, eu não sei o que o poder judiciário vai dizer, esse é um caso, na minha opinião, bem difícil de saber se há plágio, se aquilo é só uma ideia ou se é a exteriorização de uma ideia. É difícil. Mas vou mostrar um outro caso bastante difícil, mas para o qual eu tenho uma resposta. Essa é a foto de uma jornalista inglesa chamada Sarah Skur. Ela, em 2006, concorreu a um prêmio de um jornal, não lembro se The Telegraph ou The Guardian, um jornal em inglês. Ela não ganhou, mas ficou entre as finalistas. Um tempo depois, Sarah Skur se depara com a foto de uma jornalista chilena e é essa foto aqui. vou facilitar a vida de vocês e vou colocar as fotos lado a lado. A Sarah Skur, autora desta foto aqui, não gostou nem um pouco desta foto daqui e fez o que todo mundo faz, foi para o Facebook xingar muito a jornalista chilena, como as coisas se resolvem hoje em dia. aí as duas começaram a brigar no Facebook, consequência natural, até que o jornal que promovia o concurso falou, acabou essa história, as duas me mandem os originais da foto que a gente vai analisar. E eu quero saber a honesta opinião de vocês. A jornalista chilena copiou ou não a foto dela? Depende da data? Depende, depende da data. mas olhando para as fotos e você tem um ponto muito importante, eu vou falar sobre a data daqui a pouco. Olhando para as fotos, trata-se da mesma foto? Vocês percebem os furinhos aqui? E aí, é a mesma foto? Parece muito, parece muito. É a mesma foto? não é a mesma foto. Não sei se aqui não está dando para ver muito bem, mas a ondulação aqui está bem diferente. Ora, mas se não é a mesma foto, como é possível que os furinhos nas nuvens sejam praticamente iguais? As duas estavam no mesmo navio na mesma hora e fizeram a foto uma ao lado da outra, é o que informa a notícia, disputa de direitos autorais, uma gigantesca coincidência, portanto, antes de xingar muito alguém no Facebook, descubra exatamente o que está acontecendo para não passar vergonha, porque a outra acusou a chilena de plagiária, quando, na verdade, não tinha plágio nenhum, ideia não é protegida por direito autoral, por isso, não adianta uma delas dizer eu tirei a foto primeiro, você não poderia ter feito a foto depois, porque a ideia não é protegida e você tinha razão, depende da data, está vendo? As duas estavam no mesmo dia, na mesma hora, não se trata de plágio, se trata de uma enorme coincidência. Falei sobre autoria, falei sobre obras protegidas e a não proteção das ideias, vamos entrar no cerne da questão dos direitos autorais, agora sim a essência, é o miolo do que a gente está falando. quando você cria uma obra, e aí pode ser até mesmo sua foto no Instagram, uma foto, uma música, um texto, um material didático, um filme, qualquer coisa que você crie e que seja passível de proteção por direito autoral, ou seja, que esteja no artigo 7º ou que possa estar no artigo 7º, gerará para você dois efeitos imediatos. Você criou a obra, ela está protegida. Ah, não precisa registrar em lugar nenhum? Não, não precisa. A proteção decorre da criação. Criou, está protegido. Essa é a primeira consequência. Segunda consequência, surgem para você dois grupos de direitos morais e patrimoniais. No que que eles consistem? Os direitos patrimoniais têm um nome muito claro, muito evidente, são os direitos econômicos, direitos de exploração econômica. Os direitos morais têm um nome muito ruim. Direito moral lembra moral, não tem nada a ver com moral. Lembra dano moral, não tem nada a ver com isso também. Direito moral deveria se chamar direito pessoal do autor ou direito não patrimonial, porque são os direitos que ligam o autor à obra, mas que não têm um perfil econômico. O exemplo mais importante de um direito moral é o de ser identificado como autor e esse direito não acaba nunca. Quer ver como é que não acaba nunca? Se aqui em Ponta Grossa houver uma encenação de Antígona, estará lá escrito Antígona de Sófocles. Ele morreu há 2.500 anos e a gente continua dando autoria a ele. Esse é um direito que não se esgota jamais. O direito da pessoa física de ser indicada como autor é um direito que vigora para sempre. Já os direitos patrimoniais se esgotam. Esses duram por um prazo, ao final do qual eles acabam e a obra ingressa em domínio público. Vou dar um exemplo só de um direito moral violado. O João Gilberto, músico, conhecido por todo mundo, ingressou com uma ação contra a IMI, gravadora dele, e vocês vão entender por quê quando eu ler esse trechinho aqui para vocês. O embate entre João e IMI começou no final dos anos 80 quando sua gravadora pisou com os dois pés no calo de suas cordas vocais ao lançar uma coletânea de dimensões monumentais em 88. Aí ele fala um pouco aqui da coletânea, eu quero ler esse pedacinho aqui. O novo tratamento das gravações tirava sua delicadeza do lugar. O volume das cordas de seu violão, a voz recolocada, os ecos, nada passou por seu crivo. Além de detalhes técnicos que para um cantor que vive mais do silêncio do que do som pode ser mais do que detalhes técnicos, percebeu ainda que havia músicas encurtadas e juntadas para que todo material coubesse no CD. E isso é tipicamente uma violação a direito moral. Um dos direitos morais é o de conservar a integridade da obra. Um terceiro sem sua autorização, com sua autorização tudo pode, mas um terceiro sem sua autorização não pode pegar aquela obra, cortar a música, juntar com outra música só para caber num CD. Isso a gravadora só poderia ter feito se o João Gilberto tivesse autorizado. Isso é violação de direito moral. Mas os direitos morais costumam dar menos problema, porque como sempre disse meu professor de processo civil, o bolso é o órgão mais sensível do corpo humano. E os direitos patrimoniais são os direitos que naturalmente geram uma maior incidência de ações judiciais. E, por isso, para olhar os direitos patrimoniais, aqui eu peço toda a atenção de vocês. Vai ser rápido, mas vai ser muito importante. O artigo 29, que é o artigo que cuida dos direitos patrimoniais, prevê no seu caput, que é lá, aquele iniciozinho, o seguinte. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra por quaisquer modalidades tais como. em primeiro lugar, o caput tem um erro. E o erro é muito fácil de ser percebido. Ele diz, depende de autorização prévia e expressa do autor. Mas a gente já viu a distinção entre autor e titular. E se o autor transferiu o direito para um terceiro, não é mais o autor que tem que autorizar nada. É o terceiro. É como se você tivesse vendido sua casa para alguém e alguém que quisesse alugá-la viesse pedir a você para alugar sua casa. Como você pode conceder o aluguel dessa casa para alguém se você não é mais proprietário da casa? Aqui é a mesma coisa. Se você transferiu o direito para um terceiro, como pode ser você autorizar o uso da obra naquela modalidade? Então nós temos que ler da maneira correta. Depende de autorização prévia e expressa do titular a utilização da obra por quaisquer modalidades tais como. A primeira modalidade que a lei indica é reprodução parcial ou integral. se eu leio esse artigo na sua literalidade e com a ênfase que a lei quer eu não posso fazer cópia nem de uma página de um livro. Não é? Nem de uma frase. Muito bem. Nem de uma frase. Vocês já fizeram cópia de livro? Já, né? Provavelmente mais de uma página, não é? Será que podia? Pelo que a lei está dizendo aqui neste momento, eu não posso reproduzir nem parcialmente. Sabe quando a gente antigamente, aquelas coisas não são mais assim, mas quando a gente tinha uma formatura ou uma festa de casamento e deixava o vídeo cassete gravando o último capítulo da novela? Reprodução parcial. Será que não podia também, não? sabe quando a gente gravava a música do rádio na fita cassete? Reprodução integral. Está gravando a música inteira? Será que não podia também? Pelo que está aqui, reprodução parcial ou integral, depende de prévia e expressa autorização do titular. Não é o que está escrito. E vai ser assim para todo o resto. Para editar, para adaptar obra, para traduzir, para incluir em fonograma ou produção audiovisual para distribuir, para distribuir por cabro, fibra ótica, satélite, onda, etc. Para utilizar a obra direta ou indiretamente, vejam a letra A, representação, recitação ou declamação. Nenhum professor de português pode declamar poesia em sala de aula para ensinar seus alunos, a menos, claro, que esteja falando de barroco, arcadismo, realismo, porque os autores todos estão mortos há muito tempo. Mas modernismo não pode. os autores mortos recentemente ou ainda vivo, literatura contemporânea, nem pensar. Inclusão em base de dados, armazenamento em computador, microfilmagem, demais formas de arquivamento do gênero. E o curioso último item, quaisquer outras modalidades. Por que curioso? Porque o capo te diz, depende de autorização prévia, expressa da autora, a utilização da obra por quaisquer modalidades, ou seja, é um artigo exemplificativo, tais como ele é duplamente exemplificativo e ele termina com quaisquer outras modalidades. É um verdadeiro transtorno obsessivo compulsivo do legislador em dizer que você quer usar obras de outras pessoas, não pode se você não tiver a prévia expressa autorização. É isso que está escrito. Só que se isso for interpretado na sua literalidade, todos nós estamos cometendo infrações contra a lei de direitos autorais todos os dias. Porque a nossa vida na internet é copiar, colar, compartilhar, reproduzir, remixar, distribuir. E aí, será que nada disso realmente pode? Não é bem assim. Vou mostrar um exemplo claro do que não pode. isso daqui é um desenho de uma artista chamada Júlia Lima e isso daqui é a camiseta da Renner. Copiou? É igual, não é? É igual. E isso é uma reprodução não autorizada, pior, com fins lucrativos. Então, viola frontalmente o que está escrito ali no artigo 29. Lojas Renner retiram camisas de prateleira após a acusação de plágio. todos esses direitos que a gente viu, que você não pode reproduzir parcial, integralmente, editar, modificar, distribuir, declamar, etc., vigoram por um prazo. Depois que esse prazo se esgota, a obra ingressa em domínio público e aí nada mais disso vale. Você pode fazer tudo. Alguém sabe qual é o prazo? 20 anos. Vamos começar. Leilão. 20. Alguém dá mais que 20? 50. Mais que 50? Quanto? Menos de 80. São 70 anos contados da morte do autor. ou seja, o direito autoral dura a vida inteira mais 70 anos. É o que diz o artigo 41. Os direitos patrimoniais do autor perduram por 70 anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ou de seu falecimento obedecido à ordem sucessória da lei civil. Então, todos aqueles direitos morais, alguns não se esgotam nunca, mas aí é justo você ter que indicar a autoria de Sófocles ou de Shakespeare ou de Machado de Assis. É certo, inclusive. É justo. Agora, os direitos patrimoniais acabam, mas esse prazo é um prazo enorme. Ah, será que o Brasil não poderia ser mais generoso e, portanto, usar prazos menores? Mais ou menos. Porque o Brasil é signatário de uma convenção internacional chamada Convenção de Berna. Não só o Brasil, todos os países do mundo são, quase todos. Uma convenção de 1886 e é essa convenção que regula os direitos autorais internacionalmente. Qual é a chance de uma convenção de 1886 dar certo para regular direitos autorais no século XXI? E essa convenção diz o prazo mínimo de proteção é a vida do autor mais 50 anos. Cada país pode dar mais do que isso, mas não pode dar menos. O México dá 100 anos. É o maior prazo do mundo. Vida do autor mais 100 anos. A Colômbia dá 80, o Brasil dá 70, a Argentina dá 70, a Austrália, a União Europeia, a maioria dos países dá 70. Exceção importante para fotografias e obras audiovisuais. O prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre obras audiovisuais e fotográficas será de 70 anos a contar de 1º de janeiro do ano subsequente da sua divulgação. Ou seja, para fotografia e obra audiovisual o prazo também é de 70 anos. Mas eu não conto da morte do autor, eu conto da divulgação. Por isso é possível que fotógrafos e diretores de filme comecem a ver suas obras de juventude entrarem em domínio público com eles ainda vivos. porque se um fotógrafo divulga suas primeiras fotos aos 18 anos, quando ele estiver com 88, aquelas fotos entram em domínio público. E no ano seguinte as fotos que ele publicou aos 19, no ano seguinte as que ele publicou aos 20, e assim sucessivamente. Agora, a gente começa a chegar na parte importante para entender creative commons. Eu não tenho como viver num lugar que diz que reprodução parcial ou integral depende de prévia expressa autorização e ficar por isso mesmo. A lei tem um capítulo, eu adoraria passar pelo capítulo inteiro, é um capítulo mais interessante, mais importante da lei, mas nós não temos tempo. Eu vou trazer só quatro ou cinco exemplos para vocês. É o capítulo chamado Limitações aos Direitos Autorais. E o nome é ótimo. É ótimo. O direito autoral não é um direito absoluto. O direito autoral é um direito limitado. Então, vamos ver como é que a lei limita esse direito. Vamos ver cinco exemplos. Não constitui ofensa aos direitos autorais. Se não constitui ofensa, é porque pode. E pode o quê? Reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do cupista, desde que feita por este sem intuito de lucro. Ah, então, olha como mudou um pouco o que estava lá naquele artigo 29, inciso 1, que dizia que depende de prévia expressa autorização, o uso da obra por qualquer modalidade, tal como reprodução parcial integral. eu posso reproduzir, mas eu posso reproduzir nessas condições uma única vez para meu uso privado, desde que eu faça a cópia sem intuito de lucro e que seja pequeno trecho. O que é pequeno trecho? Ninguém sabe. É um mistério, né? Pequeno trecho é um mistério. E esse dispositivo aqui é um dispositivo que nasceu para não ser aplicado, porque o direito autoral surge no século XIX para regular uma coisa, a circulação das obras, não o que você faz dentro da sua casa. E se você reproduz uma obra dentro da sua casa, quem fiscaliza se você está reproduzindo um pequeno trecho? Se você aluga um DVD ou pega um DVD emprestado e faz uma cópia do DVD inteiro para dentro do seu computador, você está violando a lei de direito autoral, mas quem fica sabendo? E é muito ruim uma lei de direito autoral que queira interferir em âmbito privado sem poder ser verificada. Gera um dispositivo inútil na lei. Ou seja, isso aqui é só um problema teórico, só para mostrar que o que a lei previa, como dependendo de prévia expressa autorização, não é bem assim. Um outro, muito importante, aí falando academicamente importante, é a citação. Você pode fazer citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra para fins de estudo crítico ou polêmica, na medida justificada para o fim atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra. Minha formação é em direito. Imagino que aqui nós tenhamos as formações mais variadas, mas qualquer que tenha sido a formação, todos nós nos deparamos com livros em que havia citação, não é? Segundo fulano de tal, dois pontos, abre aspas, transcreve, fecha aspas, nota de rodapé. todo mundo já viu isso, não viu? Alguma vez vocês ficaram se perguntando será que pediu autorização para citar? É natural, não é? O direito de citação não parece uma coisa meio óbvia, meio natural, mas a lei faz questão de colocar entre as limitações do direito autoral a possibilidade da citação. uma outra limitação que tem a ver com isso e que é muito importante para material didático é a que eu vou mostrar agora, mas para isso eu vou contar uma história para vocês e eu quero saber a opinião de vocês. O Nelson Reineff, um diretor de cinema, queria fazer um documentário sobre o Chacrinha e para fazer um documentário sobre o Chacrinha, Chacrinha todo mundo já ouviu falar, mesmo quem é muito jovem. Você já ouviu falar do Chacrinha? Viu? Se até ela que parece a pessoa mais jovem aqui. Oi? Ah, desculpa, me desculpa, me desculpa, perdão pelo cabelo, desculpa. Mas se até o jovem que está aqui conhece o Chacrinha por ouvir falar, porque é muito jovem, imagino que todas as outras pessoas que estão aqui conhecem o Chacrinha, que é um clássico da televisão brasileira. Bom, o Nelson Reineff queria fazer um documentário sobre o Chacrinha e precisava usar música. evidentemente, porque o Chacrinha tinha um programa musical e não é possível você fazer um programa, um filme, um documentário sobre o Chacrinha sem usar música. E aí ele faz o documentário, mapeia as músicas que estão lá e descobre que elas pertencem a 17 gravadoras. Ele quer usar essas músicas sem pedir autorização. Eu vou mostrar para vocês o que a lei prevê e eu quero que vocês leiam o que a lei prevê com olhos de me responder se ele pode usar essas músicas sem pedir autorização. Tá bom? Ele vai usar trechos de música sem pedir autorização. Vamos ver se vocês acham que pode. não constitui ofensa, portanto, é permitido a reprodução em quaisquer obras de pequenos trechos de obras preexistentes de qualquer natureza ou de obra integral quando de artes plásticas sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem causa um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. O que lhes parece? Que pode? Que sim? Então, ele está reproduzindo, vamos dizer que esteja reproduzindo em quaisquer obras, portanto, num documentário, pequeno trecho, a gente só tem que concordar que é pequeno trecho de obras preexistentes, as músicas são preexistentes, de qualquer natureza, portanto, musical, ou obra integral quando de artes plásticas, porque não existe pequeno trecho nem de quadro, nem de escultura, nem de pintura, aí é tudo ou nada. Sempre que ou a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova. O documentário tinha por objetivo reproduzir as músicas? Não. Não causa um prejuízo à exploração normal da música. Alguém vai deixar de comprar a música porque viu a música no documentário? Não. Nem causa um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. Há um legítimo interesse e aí não há o interesse de preservar a memória nacional, preservar a música, etc. Bom, o Nelson Reunef coloca as músicas no filme e entra em contato com as gravadoras e diz vou usar as músicas sem pagar nada com base no que está escrito aqui. das 17 gravadoras quantas concordam com ele? Muito bem, nenhuma previsível. Todas dizem. Se você usar minha música o que eu vou fazer com você? Perfeito, exatamente. Aí o Nelson Reunef decidiu fazer uma coisa muito inteligente. Todos nós conhecemos ações condenatórias, ou seja, se eu calmo um dano a alguém eu bato no carro de alguém ou quebro alguma coisa da pessoa. A pessoa me processa para eu reparar esse dano, para eu ser condenado a reparar o dano. Mas não é só esse tipo de ação que existe. O Nelson Reunef usa uma ação chamada declaratória. Ou seja, ele pede para o juiz declarar que o que ele está fazendo está certo. Então ele vai ao juiz e fala seu juiz diga que eu estou agindo em conformidade com a lei e que eu posso usar os pequenos trechos da música. O que o juiz decide? Que ele está certo ou que ele está errado? É, para direito tudo depende. Mas qual vocês acham que é a impressão de vocês? Pelo que está escrito aqui, vocês concordaram comigo que pode, não é? O juiz entende que não pode e que não pode porque o filme tem fim comercial. O que vocês acham desse argumento? é um bom argumento? O filme tem fim comercial? Não? Por que não é um bom argumento? Mas, olha, você tem que pegar sua carteira da OAB no final daqui, assim, acabou a palestra, tem que te dar a carteira da OAB. Exatamente, o filme, o primeiro, ainda que o filme seja exibido comercialmente, o uso da música não é determinante para isso. Ele não usou a música e aí a sua resposta está perfeita. Lembra que dois minutos atrás eu perguntei para vocês citação de livro. Todo mundo falou super normal, super normal, não é? Todo mundo, qualquer que seja a informação. Esses livros em que a citação era feita não eram vendidos? A gente não comprou esses livros? E não havia uma citação num livro com exploração econômica? Por que aqui seria diferente? Se a citação está num livro que eu exploro comercialmente, mas eu não ganho dinheiro com a citação, eu ganho dinheiro com o livro, aqui a música está num filme que eu exploro comercialmente, mas eu não ganho dinheiro com a música, que eu ganho dinheiro com o filme. Então a exploração comercial não é da música, a exploração comercial é do filme, em que há a citação. Bom, o Nelson Reineff perde em primeiro grau, recorre para o tribunal e o tribunal muda a decisão. E o Nelson Reineff vence a ação judicial, aí o estúdio, a gravadora, recorre para o STJ, mas o STJ não recebe o recurso por uma questão processual, mas fica valendo a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E aí, numa outra ação, aí sim, em condenatória, uma outra gravadora processa o Nelson Reineff e aí, a mesma coisa e ele ganha no final. Então tem duas decisões, lembrem-se dessas decisões, porque a gente vai voltar a elas quando a gente falar de Creative Commons ou pelo menos da importância delas. Ficou claro para vocês o que aconteceu? Alguma dúvida? Não? Aqui é o filme, caso vocês um dia queiram ver, o filme se chama Alô, Alô, Terezinha. Uma outra limitação é para paródias. São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito. Então nós vamos ter paródia de um monte de coisa, de capa de disco, de programa de televisão, de filme, de quadro. Esse aqui é, esse quadro aqui do Hopper, que é uma paródia feita pelos Simpsons. Paródia não é um problema, por isso que a gente vê paródia o tempo inteiro e não precisa pedir autorização para fazer. A última limitação que eu quero mostrar para vocês é uma que causa muito problema, pelo menos lá no Rio de Janeiro, vocês vão entender por quê, que é essa. As obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser representadas livremente por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais. quando a gente pensa em obras situadas permanentemente em logradouros públicos no Rio de Janeiro, a gente pensa no Cristo Redentor, que é uma obra que está situada permanentemente em um lugar público, no meio da cidade. E se vocês já foram ao Rio de Janeiro, vocês sabem que é praticamente impossível você estar em um lugar público da cidade e não ver o Cristo Redentor, porque ele está exatamente no meio da cidade. E o Cristo Redentor pertence à Arquidiocese do Rio de Janeiro. É uma obra que não está em domínio público, porque o escultor francês que fez a obra morreu em 60, em 61, de modo que a obra ainda está protegida. Só que há aqui um texto que fala sobre isso, Direitos sobre o Cristo são da Arquidiocese. Só que a Arquidiocese vive processando todo mundo que quer usar o Cristo Redentor, mesmo com as finalidades mais triviais. A Arquidiocese do Rio pede indenização por imagem do Cristo no filme 2012. Viram o filme em 2012? É horrível, não é? Um dos piores filmes já feitos, na minha opinião. Mas, enfim, é um filme que o mundo acaba, acaba tudo, acaba o Rio, acaba o Cristo, acaba tudo. E aí a Arquidiocese processa a Colômbia, eu acho, por conta do uso do Cristo. A Gás Terne pode usar a imagem do Cristo Redentor em joia, quer dizer, a Arquidiocese processor, a Gás Terne, representação do Cristo Redentor em filme não pode ser revetada. Aqui é o caso mais recente e mais interessante. Fizeram um filme chamado Rio, eu te amo. Gente, como é que dá para fazer um filme chamado Rio, eu te amo e não ter o Cristo, sendo o símbolo principal da cidade? E tinha o Cristo e a Arquidiocese queria proibir que o Cristo fosse mostrado no filme. é não entender o que está escrito na lei. A lei está dizendo que pode ser livremente representado por procedimento audiovisual, fotográfico, etc. E a Arquidiocese notifica a TV italiana por usar a imagem do Cristo na época da Copa, só porque a Itália fez aqui uma imagem do Cristo com a camisa italiana. Se ainda fosse a Argentina, eu até entendo que proibisse, mas, poxa, a Itália não tem muita razão. Por que eu mostrei esses casos para vocês? Para ver como até o poder judiciário, como até a Arquidiocese não consegue entender como os direitos autorais devem ser aplicados e dão decisões contraditórias. Um juiz decide uma coisa, o tribunal reverte. A Arquidiocese tenta manter o Cristo sob proteção. Quando ela disse que o filme Rio e o Tião não podia usar, a ministra da Cultura era Marta Suplicy, e eu me lembro dela dizer alguma coisa como vai começar com essas histórias que não pode usar, vou desapropriar o Cristo Redentor, vou transformar em bem público. E a Arquidiocese voltou atrás. Então, vejam a dificuldade de implementação do direito autoral no dia a dia. Sobre contratos, esse é o meu último item antes de a gente falar de Creative Commons. Sobre contratos, a gente poderia falar um dia inteiro, porque ele é muito importante, mas eu vou mencionar só uma coisa, a distinção entre licença e sessão. Isso é o mais importante. Uma licença é uma autorização de uso, uma permissão de uso. É você permitir que alguém use sua obra. Na sessão, existe uma transferência de direito. Eu sou o titular e transfiro esse meu direito para uma outra pessoa. Tanto a licença quanto a sessão podem ser gratuitas ou anerosas, ou seja, a licença. Eu posso autorizar alguém a usar minha obra sem receber nada em troca ou posso autorizar recebendo. Assim como na sessão, eu posso transferir meu direito para alguém sem receber nada ou transferir o meu direito recebendo. No que que consistem as licenças Creative Commons? Que é o objetivo último ou mais relevante para eu estar aqui hoje, já que foi por isso que eu fui convidado. As licenças Creative Commons resolvem uma série desses problemas que a gente viu. Em primeiro lugar, trata-se de uma licença, ou seja, é só uma permissão de uso. Eu continuo o titular dos direitos autorais. Eu estou apenas permitindo que alguém use a minha obra. Para eu escolher a licença, eu preciso ir ao site e responder duas perguntas. permitir que adaptações ao seu trabalho sejam compartilhadas? Sim, não e depende. Permitir uso comercial? Sim ou não? Vamos começar pelo mais fácil. Permitir uso comercial. Eu permito que você pegue o meu trabalho e explore esse meu trabalho comercialmente? Sim ou não? Eu sou o titular do direito? Eu decido, eu escolho, eu vou escolher se sim ou se não. mas eu não quero que ninguém explore minha obra comercialmente. Então, você marca não. Não tem problema nenhum. Mas eu não me importo que explorem comercialmente. Então, você marca sim. A primeira pergunta é a mais importante e a mais interessante. Permitir modificação? Aqui eu tenho três opções. Sim, não e depende. Na sim, claro, eu permito modificação. Você pode pegar o meu trabalho e modificar do jeito que você quiser. Não, obviamente, eu estou concedendo uma autorização para você usar o meu trabalho sem fazer qualquer modificação nele. A terceira opção é a mais importante, na minha opinião. Porque ela permite a modificação com uma condição. Se eu escolho a terceira opção, eu permito que você modifique o meu trabalho e, é claro, é igual àquilo que a lei diz. Se você modificar dentro de casa, quem vai saber? Ninguém vai saber. mas se você modificar o meu trabalho e colocar o meu trabalho à disposição do público de novo, você terá que colocar o meu trabalho à disposição do público com essa mesma licença. Qual é a razão disso? Eu estou impondo a você uma condição para que você permita que terceiros usem o seu trabalho feito a partir do meu como eu permiti que você fizesse o seu trabalho a partir do meu. Então, quando eu escolho aquela licença, a primeira pergunta, responder com sim desde que os outros compartilhem igual, eu estou criando uma condição para você usar o meu trabalho. Quando eu escrevi, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco minha dissertação de mestrado, e a minha dissertação se chama Direitos Autorais na Internet e o Uso de Obras Alheias. E eu falava muito sobre licenças creative commons, isso foi em 2007, tem 10 anos. As licenças ainda eram uma certa novidade no Brasil, por isso eu escrevi sobre isso. E aí, quando eu decidi publicar, eu fui à editora, falei com o dono da editora, olha, eu quero publicar minha obra, mas eu quero publicar minha obra por meio de uma licença creative commons. E ele falou, mas Sérgio, se a gente publicar sua obra por meio de uma licença creative commons, outras pessoas vão poder copiar seu livro, porque uma das coisas que a licença permite é fazer cópia. Aí eu falei para ele, mas olha, é um livro sobre direito autoral, as pessoas não vão nem comprar esse livro porque ninguém nem se interessa por esse tema. E de toda forma, se alguém comprar e quiser fazer cópia, vai fazer, quer você queira, quer não, porque não é assim. As pessoas não vão, se você quiser fazer uma cópia na íntegra de um livro, você não vai fazer? É óbvio que vai. Então, pelo menos, a gente tira a pessoa da ilegalidade, de ela fazer um ato ilícito. E aí eu respondi a essas duas perguntas assim. E aí eu queria, talvez esse seja o meu recado mais importante para vocês hoje, que é a razão da escolha. É uma razão pessoal, é a minha razão, mas eu acho importante expor para vocês o porquê da minha escolha. Eu respondi a essas perguntas assim. Opa. sim, desde que os outros compartilhem igual e não para uso comercial. O não para uso comercial não era uma vontade minha, mas é porque a editora também tinha o interesse de se resguardar contra outros usos comerciais daquela obra. Então, a editora falou, a gente publica numa licença Creative Commons, mas o investimento é meu, então eu quero que a licença seja sem fim comercial. Faz sentido para vocês? Faz. mas por que que eu quis que pudesse fazer modificação? Por uma razão muito simples. Tratava-se de uma dissertação de mestrado. Eu não esperava ganhar muito dinheiro com a venda dessa dissertação. Eu publiquei quatro livros até hoje, todos esgotaram. Sabe quanto eu ganhei de dinheiro em dez anos? Dois mil reais. Gente, não dá para viver disso, né? Assim, se dividir dois mil reais por dez anos dá duzentos reais por ano, faço as contas por mês, não é viável. mas eu queria que essa minha obra pudesse ser usada por outras pessoas. Porque na minha dissertação de mestrado havia um capítulo sobre a história do direito autoral no Brasil. Pode ser que outro pesquisador também queira escrever sobre a história do direito autoral no Brasil e a história da pesquisa no mundo é a história da reescrita sobre as mesmas coisas. Porque você sempre tem que começar a escrever do zero. E quando eu escolho essa licença eu permito que alguém pegue um pedaço do meu livro em vez de começar a escrever tudo de novo do zero posso escrever a partir do que eu já escrevi. Vai ter que indicar meu nome como autor. Lembra, esse direito é irrenunciável. Dois mil e quinhentos anos depois eu estou dizendo que Sófocles escreveu Antígona. Então o meu nome sempre vai estar vinculado àquela obra. Mas eu permito que um outro pesquisador gaste o tempo dele pesquisando outras coisas em vez de reescrever aquilo que já foi escrito mil outras vezes em outros trabalhos. É permitir que as pessoas construam mais e melhor em cima de outros trabalhos. Mas isso porque eu sou um acadêmico. Se eu fosse um romancista talvez a minha percepção de mundo fosse muito diferente. Ou se eu fosse um escritor amador de fanfic nessas ficções criadas a partir de fãs por fãs talvez a minha percepção fosse outra. E esse é um problema da lei de direito autoral no mundo. A lei de direito autoral tem que acolher três grupos muito distintos. Os profissionais, os acadêmicos e os amadores. E as regras valem igualmente para todos eles. Quando você responde às duas perguntas você gera um modelo de licença. Essa aqui é a mais permissiva. Creative Commons a atribuição tem que dizer quem é o autor porque esse direito é um direito indisponível. É essa lição. É essa licença. Haverá quatro licenças intermediárias porque a análise combinatória gera seis licenças. Uma muito liberal que é essa. Essa você pode explorar economicamente pode modificar sem condição. Quatro intermediárias e uma restritiva. As quatro intermediárias são você pode explorar economicamente pode modificar mas você impõe ao outro que se modificar a sua obra tem que licenciar com essa licença. Por esta você pode explorar economicamente mas você não pode modificar. Ou seja, você pode pegar o meu livro se for um livro e vender o exemplar do livro sem alteração. Por esta você pode modificar mas não pode explorar economicamente. Por esta que foi a que eu escolhi para minha dissertação você não pode explorar economicamente pode modificar mas a modificação gera um dever de você licenciar a obra modificada com a mesma licença e finalmente a mais restritiva em que você não pode nem explorar economicamente nem modificar. Mas aí você pode o que? Você não pode explorar economicamente nem modificar. Pode fazer cópia na íntegra resolvendo o problema do artigo 29 inciso 1 e daquela limitação que diz que só pode fazer cópia de pequeno trecho. mas quem é que vai querer fazer isso? Um monte de gente que não está preocupado em ganhar dinheiro com venda de exemplar está preocupado em duas coisas ver suas ideias circularem e tirar da ilegalidade as pessoas que estariam fazendo cópias integrais de uma obra quando a lei não permite a cópia integral. as licenças hoje nós estamos na licença 4.0 as licenças são vistas de três formas em três planos diferentes um pequeno código fonte que você pode usar para colocar num site e o site vai se você colocar num site o site vai aparecer com um desses códigos essa é uma licença muito importante quando você escolhe a licença Creative Commons não é uma base de dados você só escolheu a licença tem que pegar essa licença e colar a licença no site no livro no CD no DVD você precisa informar a sociedade que aquela obra está licenciada por uma licença Creative Commons responder as perguntas só indica para você qual é a licença que você quer não não informa o mundo que aquela obra está licenciada esse aqui é um exemplo de um filme chamado Cafuné que em 2006 foi lançado nos cinemas e no mesmo dia na internet por meio de uma licença Creative Commons porque o diretor do filme falou esse filme foi feito com dinheiro público e eu tenho que devolver a sociedade o que a sociedade permitiu que eu fizesse então está nos cinemas mas está também na internet para quem quiser ver a prefeitura de São Paulo colocou em 2011 todo seu material didático licenciado por meio de uma licença Creative Commons para permitir que cidades não tão ricas quanto a cidade de São Paulo possam se apropriar desse material e possam fazer novos materiais que sejam condizentes com a necessidade de cada cidade e adequados para cada uma das cidades nós temos vários projetos esse aqui é um do Rio de Janeiro de um instituto que só trabalha com obras audiovisuais licenciadas em Creative Commons eles criaram eles produziram esse longa-metrage chamado Eu Te Amo Renato que é uma referência ao Renato Russo e esse filme foi o primeiro filme feito para a internet no Brasil é um longa feito para a internet que conta no canal oficial com mais de 710 mil visualizações sendo que ele tem no total mais de 3 milhões de visualizações o canal se chama canal O Cubo finalmente se vocês tem interesse eu vou contar uma historinha rápida se vocês tem interesse em usar obras em Creative Commons tem esse tipo de site que é o Creative Commons Search em que vocês podem encontrar fotografias músicas filmes textos licenciados eu tenho uma amiga que é casada com um diretor de fotografia e eles fizeram uma viagem longa pelo mundo e ele voltou com um grande material filmado e ele queria fazer um clipe do material das imagens da viagem e é claro que ele queria fazer um clipe curto porque ninguém aguenta ficar vendo material de viagem de outra pessoa e aí ele fez um clipe de 4 minutos e queria colocar uma música e ela que trabalha com música e com Creative Commons há muito tempo falou por que você não escolhe uma música em Creative Commons e ele escolheu uma música de uma banda da Sérvia colocou a música no clipe que ele fez e comunicou a banda falou olha usei a sua música no clipe da minha viagem vocês querem ver e mandou a banda da Sérvia adorou e perguntou para ele podemos usar as suas imagens como clipe oficial da nossa música e ele falou claro e eles lançaram um clipe com as imagens dele e os fãs da banda que nunca tinha feito nenhum clipe adoraram o clipe espalharam o clipe e a banda vendeu mais música ainda por conta dessa parceria entre pessoas que sequer se conheciam então esse é só um dos exemplos de como as licenças Creative Commons podem ser úteis na difusão da cultura e na produção cultural para você evitar lembra todas aquelas restrições não pode isso não pode aquilo aqui pode tudo que o autor ou titular tiver permitido a você fazer hoje mais de 1.2 bilhão de obras licenciadas em Creative Commons no mundo dados de 2016 portanto do ano passado 1.2 existe um farto material eu estou encerrando e queria deixar essas dicas para vocês caso vocês tenham interesse existe um farto material de obras licenciadas em Creative Commons e casos de sucesso esse aqui é um livro um pouco mais antigo chamado The Power of Open mas tem esse novo livro acho que é desse ano do ano passado chamado Made with Creative Commons que mostra quais são as iniciativas ao redor do mundo que deram certo com o uso dessas obras caso também vocês tenham interesse esses são os três livros que eu escrevi sobre direitos autorais direitos autorais na internet uso de obras alheias o domínio público no direito autoral brasileiro e o que é Creative Commons os três estão disponíveis para baixar na íntegra obviamente seria muito irônico se eu escrevesse um livro chamado o que é Creative Commons e não licenciassem em Creative Commons não faria muito sentido mas estão todos no site do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro que é o instituto de que eu sou diretor e aí eu aproveito um minutinho que é o tempo que eu preciso para encerrar para falar do instituto e fazer alguns convites a vocês nós somos um instituto que existe há quatro anos na Praia do Flamengo no Rio de Janeiro originário da nossa atuação na Fundação Getúlio Vargas Ronaldo, Carlos e eu que fundamos o ITS éramos professores da Fundação Getúlio Vargas saímos lá em 2013 criamos o ITS não temos vinculação com nenhuma instituição acadêmica somos absolutamente independentes e fazemos alguns cursos gratuitos inclusive temos um curso de direito autoral com Harvard é um curso online chamado Copyright X acontece sempre em janeiro esse ano nós acabamos a quarta turma agora são 12 aulas online temos alunos de todos os lugares do Brasil temos um grupo de pesquisa também gratuito também online ano passado o grupo de pesquisa dura o ano todo o ano passado o tema foi privacidade esse ano o tema é cidades inteligentes o dia que vocês estiverem lá no Rio de Janeiro nós fazemos um evento presencial chamado Varanda porque a gente eu vou mostrar uma foto mas a gente fica na cobertura de um prédio então a gente recebe as pessoas lá para palestras com muitos temas e a gente oferece cerveja e muita gente vai por causa da cerveja mas a gente não se importa com isso a gente nem pergunta porque a pessoa foi a pessoa vai pelo motivo que ela quiser mas a gente oferece cerveja e comida e aproveita para debater alguns temas interessantes e oferecemos também alguns outros cursos que são cursos sempre online alguns são pagos no momento nós temos cursos isso só para dar uma ideia para vocês da variedade de temas que a gente trata fatos e dados instrumentos para um jornalismo confiável que é um curso sobre fake news empreendedorismo e gestão pública é um curso com o SEBRAE criação audiovisual faça seus primeiros vídeos é um curso sobre produção audiovisual é um curso de seis semanas produtos criativos e direitos autorais é um curso com a Universidade Federal de Goiás isso para dar ideia para vocês da vastidão de temas com que a gente lida eu encerro com a vista da nossa varanda que é essa daqui para quem sabe estimular vocês um dia a fazerem uma visita estão todos super convidados para passar lá e fazer uma selfie e uma foto não só aqui mas lá também eu agradeço mais uma vez a oportunidade de falar e me coloco à disposição para qualquer pergunta muito obrigado agradeço Obrigado.